Passei há duas semanas por uma cirurgia. Vi que não estava preparada para a morte. Peço orientação. Sou espírita e fiquei com muito medo. Mas isso não é tão incomum. Às vezes a gente tem a certeza de que temos capacidade para enfrentar determinados dramas. E quando o drama nos chega, a gente descobre que é frágil. A perda de um ente querido. Quantos de nós dizemos assim, se minha mãe desencarnar, eu entendo que ela vai desencarnar. Se na hora a gente não consegue. A perda de um marido, de uma esposa. Eu nem vou falar de filho, que aí é complicado. Mas quantos de nós estamos assim, racionalmente convencidos de que nós já vencemos determinada situação e a gente se descobre, na verdade, ainda frágil. Então, a ideia da morte e a gente achar que isso teria vencido e descobrir que não venceu, não é tão incomum. Agora, o que importa é o que fazer diante do ente que a gente descobre. Eu recomendaria a você a leitura do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5, 6 e 7, o ponto de vista. Para você rever como é que você enxerga a vida. Qual é o seu sentido do que seja ou existir? Lá nessa mensagem, no item 6, último parágrafo dela, Kardec diz assim, O homem que não crê em nada se assemelha a uma pessoa pobre e, perdendo parte dos seus bens, fica desesperado. O homem que conhece da vida espiritual se assemelha a uma pessoa rica e, tendo perdido uma quantia, não se desespera, porque é rico. Quando se fala que a doutrina do Espírito é um tesouro, é porque é essa riqueza que ela nos oferece de poder saber que somos Espíritos transcendentes. O ideal seria aqui que você fizesse um mergulho mais profundo dentro de você mesmo e começar a se atrabalhar, porque isso um dia vai acontecer. Nós todos vamos deixar a carne um dia. Começar a exercitar, sem fanatismo, o desapego das coisas materiais e que vai começar com a leitura desse trecho do Evangelho. Leia meditando sobre ele. E durante a noite medite, fechando seus olhos e imaginando que você partilhe, que você deixou. Tomar as providências para pedir e conceder perdão a quem não deu. É conciliar-se com quem ficou faltando. Oferecer amor para quem ainda não se ofereceu. Dizer que ama as pessoas que a gente ainda não disse. Porque não adianta nada. Eu tenho medo de morrer e não tomar nenhuma providência no sentido de facilitar a partida. Então, tire as pendências. Facilitar com o que você diz. Não posso ir porque eu não resolvi. Comece a resolver. Peça perdão. Entregue perdão. Procure pessoas. Se reconcilie. Coloque pontes. Se aproxime dos outros. Se desembarasse daquilo que não é necessário. Silencie suas queixas. Aprenda a ver a vida pelo lado espiritual. E se prepare. Sem querer ser amorento ou coisa parecida. Mas todos os nossos dias iremos passar por isso. A desencarnação faz parte do renascimento. Então, se prepare. E uma hora você vai ter que, de verdade, voltar para casa.